Seja muito bem-vindo para a nossa dica da semana para falar sobre call e put. Meu, questão de prova, certo. É muito fácil. Call, C, opção de compra. C com C. Call, opção de compra. E a put, pode falar, será? A put, ela vende. Então, put, opção de venda. Sabe o que ela vende, né? Call, opção de compra. C com C e P com venda. Se é que você me entende. Para mais dicas como essa, é só seguir o professor Lucas Silva. Curtir e comentar aqui embaixo que não tem como errar. Até a próxima. Tchau!